Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e hoje é quando iremos revelar toda a verdade sobre o culto Epsilon, sobre o programa Epsilon, sobre Kiflon, toda aquela história que vocês acompanharam durante o GTA V. Para quem está se perguntando o que é isso, você não sabe o que é, o Epsilon, o culto de Kiflon é um culto religioso que está bem mais presente no GTA V, mas diferente do que a maioria das pessoas acham, não nasceu no GTA V e eu vou trazer essa história aqui para vocês. Eles participam de vários momentos do jogo, mas mais predominantemente na história do Michael com uma side quest, que você entra nesse culto e faz parte dele. Vamos então começando com o básico do programa Epsilon, não na origem dele, mas o que é efetivamente. O culto Epsilon é um culto religioso que tem uma mansão em Los Santos, onde seus membros ficam lá. Todos eles usam roupas parecidas, umas túnicas azul bebê, a cor, e eles querem recrutar as pessoas para trazer e aumentar a percepção do seu eu interior. É uma loucura, certo? É um monte de maluquice que eles falam sempre, todo contato que vocês têm, eles não falam coisa com coisa, justamente para tentar enganar você, certo? Eles têm, eu vou falar aqui alguns dos fatos que eles dizem sobre o mundo, porque eles têm uma leitura completamente diferente do mundo do que qualquer ciência ou qualquer religião que exista. Eles mandam o papo seguinte, o mundo tem 157 anos de idade. Dinossauros são uma mentira. Você é feliz, só ainda não sabe. Esses são como se fossem os mandamentos dele, mais ou menos. Todos nós viemos da mesma árvore. Todo mundo está relacionado a todo mundo, a não ser pessoas com cabelo vermelho. Esperma não existe. É uma mentira espalhada por professores de biologia junto com todo o resto que foi ensinado a você. Homens têm que mentir... Como é que é? Não, homens têm que ter sexo com 9 parceiros por semana. Mulheres têm que ter sexo com 6, a não ser em julho, Quando elas podem, elas devem deitar-se com 5 homens por dia. Aliens existem e estão presentes na Terra. Se você tem uma marca de nascença, você pode ser descendente de Krav, o famoso imperador do quarto paradigma. Árvores fala, mas só algumas pessoas escutam elas. Pessoas que acreditam em alguma coisa vivem muito mais do que ateus. E a forma eterna de vida deles é de uma boa maneira. Se você acredita nisso e entregar sua carteira e seu dinheiro para o epsilonismo, você vai viver com uma vida feliz. Se não, você está condenado. Kiflon, felicidade é sua, Kiflon. Nós estamos fazendo um ataque à felicidade. Nós seremos generosos. Essas são as maneiras que a gente se manifesta. E fala que os objetivos do epsilonismo serão revelados em tempo. Certo? Bom, essa história do epsilon e tentar entender as coisas dele é cada vez mais complexo, certo? Cada vez fica mais complicado justamente para confundir as pessoas que aderem ao programa epsilon. O programa epsilon é nada mais do que um golpe para roubar dinheiro das pessoas. E o grande líder, que é Chris Formage, que começou tudo isso. E faz as pessoas acreditarem nisso. Se você jogar as missões transidoras com o Michael, você vai ver quanta loucura é que você é levado a acreditar. Mas, e assim, o Michael que se candidatou isso, porque você tem que entrar no site dele e se candidatar. E vai indo e no final você tem três opções. Entregar o seu dinheiro e se ferrar. Ou roubar o dinheiro deles, o que é a melhor opção. Mas, esse epsilon, o kiflon, toda essa palhaçada, é nada mais do que um golpe para ganhar dinheiro das pessoas. Existem alguns membros delas que são confirmados aqui. E a gente vai falar agora do herói, do deus deles, o Chris Formage. Que se considera um deus alien. Como já é falado no Cult Stoppers também. O Chris Formage, certo? Diferente do que a maioria das pessoas acha, ele não é originário do GTA V. Na verdade, ele é originário do GTA San Andreas. Em 92, ele foi entrevistado pelo Laszlo, numa das rádios. Na entrevista, ele nega que o programa Epson seja um culto. E o descreve como uma comunidade de ideias com fins adultos. Que entrega seu dinheiro em troca da salvação ou de medalhas ao mérito. Ele também afirma ser formado de dois ovos postos por gêmeas. Ele também tem uma certa rivalidade com o Darius Fontane, chamando-o de diabo. No final dessa entrevista, o Laszlo descreve Formage como um ocólatra, que virou o cultista deficiente. E aqui no GTA V, no GTA IV, o programa Epson é comentado, certo? Não se fala do Chris Formage, mas no GTA IV se fala. Eu vou pegar aqui pra vocês pra confirmar que eles também estão no GTA IV. Tá aqui, ó. Tem várias referências do programa Epson no GTA IV, diretas e indiretas. Tem alguns mendigos que acreditam que aliens estão tentando pegar as pernas dele. Pedestres que gritam, kiflam, falam sobre truth seekers e todas essas coisas. Tem alguns sites sobre esses cultos, mas nada como o GTA V foi tão forte como essa situação. Ele surgiu, originalmente, um site teaser em GTA San Andreas, certo? E aí lá teve essa história com o Chris Formage, mas não tinha começado nada. Foi tipo, começou lá em 92 que o Chris Formage chegou. E aqui, ó, no GTA V, o programa Epson e o Chris Formage são mencionados na rádio, onde é dito que um tribunal decidiu que Chris e sua seita já não são reconhecidos como religião dos Estados Unidos e já não são isentos de tributação. Chris, então, menciona que ficou chorando na escadaria do tribunal após a audiência. Chris Formage também aparece no jogo depois da história do Michael e quando você morre pela primeira vez no GTA Online ele aparece como Deus. Mas isso realmente parece como só uma zoeira do que algo que o jogo tenha deixado a entender. O programa Epson também é uma das poucas coisas no GTA V que tem um universo aumentado. Quando o jogo saiu tinha um Twitter, quer dizer, ainda existe esse Twitter, você pode lá visitar um Twitter do programa Epson falando coisas de Kiflon e Abraça a Verdade, que não sei o que. O site deles também existe, um site de verdade do Epson é real, não é só dentro do jogo. Você não pode se candidatar, mas tá lá e você pode ler todas essas coisas que eu tô falando sobre Kiflon lá também e além da musiquinha deles. Então, o que a gente pode chegar à conclusão disso, galera? Que isso é um golpe, né? Esse Chris Formage é um malandrão, um engraçadinho, que deu certo, né? E conseguiu enganar milhares de pessoas a darem dinheiro pra eles. Quando você vai pro Michael, acho que você gasta, sei lá, uns 200 mil durante toda a história. E se você não roubar no final deles, você perde tudo. E é mais ou menos isso que acontece nesse culto. A pessoa vai entrando, vai passando de level dentro da tal da religião e vai dando seu dinheiro, dando tudo, doando a sua vida e acaba sem nada no final. Aí, né, a gente imagina isso. Você pode imaginar, você pode pensar. Pô, mas isso aí tem que ser muito idiota pra cair num negócio desse, né? Pelo amor de Deus, eles são uma seita de malucos e isso aí não faz nenhum sentido. Eu concordo plenamente com você quando você fala isso. Só que a verdade é que esse culto Epsilon... Eu vou dizer pra vocês que não existe nenhuma confirmação da Rockstar sobre isso que eu vou falar. Mas as semelhanças são tantas que eu acho difícil não ser verdade. Eu vou deixar o Wikipedia de tudo isso aqui na descrição, tá? Pra mim, pelo que eu analisei e pelo que eu conheço, o culto Epsilon foi baseado num culto real, conhecido como Cientologia. O culto Epsilon não é baseado em nenhuma outra religião normal, entre aspas. Ele é baseado, na minha opinião, na Cientologia. Eu vou ler a descrição da Cientologia para você ver se não parece, né, com o culto Epsilon. Vamos lá. Cientologia, galera, deixa eu pegar aqui. Cientologia é um conjunto de crenças e práticas criados por L. Ron Hubbard. Ele criou em 1911 e ele já morreu em 1986. Na verdade, ele nasceu em 1911. Ele começou em 1952. Como sucessor ao seu sistema de autoajuda chamado de anéticas. Esse cara era o autor. Ele escrevia livros de autoajuda. E resolveu fundar essa religião. Hubbard caracterizou a Cientologia como religião em 1953. Incorporou a igreja da Cientologia em Camden, Nova Jersey. Estados Unidos. Cientologia ensina... Olha, presta atenção, hein. Olha a comparação com o culto Epsilon. Cientologia ensina que as pessoas são seres imortais que se esqueceram de sua verdadeira natureza. Seu método de reabilitação psiquiátrica e espiritual é um tipo de aconselhamento conhecido como auditoria, no qual os praticantes visam reviver conscientemente os eventos dolorosos ou traumáticos de seu passado, a fim de libertar seus efeitos limitantes. Os materiais de estudo e curso de auditoria são disponibilizados aos membros em troca de doações específicas. A Cientologia é reconhecida legalmente como uma religião isenta de imposto dos Estados Unidos, Itália, África do Sul, Austrália, Suécia, Nova Zelândia, Portugal e Espanha. A igreja da Cientologia enfatiza isso como prova de que é uma religião de boa-fé. Em outros países, nomeadamente Canadá, França, Alemanha e Reino Unido, a Cientologia não tem estado religioso comparável, embora suas igrejas sejam primitivas. E aí vou ler para vocês a questão da controvérsia, que é aqui que bate em cima do culto Epsilon. A igreja da Cientologia é um dos mais controversos movimentos religiosos modernos que surgiu no século XX. Tem sido muitas vezes descrito como culto que faz lavagem cerebral, defrauda e abusa financeiramente de seus membros, cobrando taxas exorbitantes por seus serviços espirituais. Em resposta, os cientologistas têm argumentado que é um movimento religioso genuíno que tem sido deturpado, caluniado e perseguido. A igreja da Cientologia tem usado de forma consistente litígio contra seus críticos e sua agressividade na prosecução de seus inimigos tem sido condenada como assédio. Controversas assentram-se na crença da Cientologia de que almas, tetans, reencarnaram e viveram em outros planetas antes de viverem na Terra, e que alguns dos ensinamentos relacionados não são revelados aos praticantes até que eles paguem milhares de dólares para a igreja da Cientologia. Outra crença controversa assegurada pelos cientologistas é que a prática da psiquiatria é destrutiva, abusiva e deve ser abolida. Não parece com o culto Exxon? Inclusive a parte da questão Alien. Vamos lá, vai ficar pior. Os cientologistas têm um deus. Esse deus se chama Shenu. Lembre-se que os deuses do... Os deuses do Exxon chamam-se Kraf e Kiflon. O deus da Cientologia se chama Xenu, ou Xenu, Xenu que se fala em inglês. Vamos ler. Xenu é uma entidade mística da Cientologia. Segundo o fundador da religião, L. Ron Rupert, Xenu era um ditador intergaláctico que, há 75 milhões de anos, trouxe bilhões de seres à Terra em aviões similares a um DC-8, alinhou-os perto do vulcão e os exterminou com bombas de hidrogênio, isso 75 milhões de anos atrás. Os cientólogos acreditam que a essência de muitos dos seres exterminados por Xenu continua a vagar na Terra, causando desequilíbrio mental e opressão aos seres humanos. Embora os cientólogos neguem publicamente a história de Xenu, como é recomendado pela doutrina, o assunto é ensinado aos membros Operating Tethan, no nível 3. Tem negócio de nível também, igualzinho a Epsilon. L. Ron Rupert escreveu que Xenu era o ditador de uma confederação galáctica 75 milhões de anos atrás. A confederação consistia de 76 estrelas e 26 planetas, incluindo a Terra, a então chamada de Tegekak. Os planetas sofriam de superpopulação com um número médio de 178 bilhões de habitantes. O ditador Xenu, sofrendo ameaça de ser deposto, criou um plano para resolver o problema de superpopulação com a ajuda de psiquiatras. Ele ajuntou bilhões de indivíduos, paralisou-os e congelou-os numa mistura de etanol com glicol para capturar suas almas. Os capturados foram então transportados para o local de seu extermínio, o planeta Tegekak, a Terra. Os indivíduos capturados por Xenu foram transportados por aviões com o design expresso subconsciente usado do AIS Douglas DC-8, exceto que os aviões Xenu não tinham turbinas. Quando chegava a Tegekak, os cidadãos paralisados foram descarregados nas bases dos vulcões ao redor do planeta. Uma facção chamada Oficiais Leais financeiramente derrubou o governo Xenu e trancafeou numa armadilha eletrônica nas montanhas onde ele não escapou até hoje. Sua localização é desconhecida. Tegekak, a Terra, foi subsequentemente abandonada pela Confederação Galáctica e permanece sendo um planeta prisão menor, apesar de que ele sofreu invasões alienígenas de forças invasoras desde então. Bom, vamos lembrar de que o Chris Formage se auto-intitula como Deus Alien e que eles, em vários momentos da história da Cientologia, eles falam sobre aliens também. Além dessas coisas que eu estou falando, existem as referências das imagens, né? As semelhanças entre a casa do Épsilon e a casa da Cientologia. Outra, o logo, o símbolo da Cientologia, existe uma semelhança. É estética no símbolo da Cientologia com o símbolo do Épsilon, como vocês podem ver. E se você notar no símbolo do Épsilon, você consegue identificar as letras E e T no símbolo do Épsilon, que parece que eu acho que essa foi a intenção, de colocar ET na letra. Então, galera, essa questão do programa Épsilon, muita gente... Eu lembro toda vez que eu fazia vídeo, o vagabundo falava Ah, isso é loucura, bom de maluco, não sei o quê, eu concordo com vocês, mas muita gente cai nessa história da Cientologia. Muita gente foi enganada e perdeu milhares e milhares e milhares de dólares acabando com a vida dessas pessoas, certo? Porque existem algumas coisas que você tem que fazer para fazer parte da Cientologia, que são a questão das controvérsias dele, que eu vou ler aqui para vocês, que existem algumas coisas. Prestem atenção no que você tem que fazer para fazer parte da Cientologia, além de dar todo o seu dinheiro. A política de desligamento, em que os membros são encorajados a cortar todo o contato com amigos ou familiares que não concordam com a Cientologia. A morte da Cientologista Lisa McPearson, enquanto estava sob os cuidados da igreja, Robert Minton patrocinou o processo judicial multimilionário contra a Cientologia pela morte de McPearson em maio de 2004. Por parte de McPearson e a da igreja, Cientologia chegaram a um acordo confidencial. Reed Slatekin, cofundador do serviço Earthlink e um gestor de investimento baseado no esquema PONSE, que é um esquema de pirâmide, foi o ministro da Cientologia e muitas das suas vítimas eram membros da igreja. Em 2011, foi anunciado que o FBI está investigando a Cientologia por suspeita de tráfico humano e trabalhos forçados. Declarações conflitantes sobre a vida de Elrond Hubbard em afirmações específicas de Hubbard ao discutir sua intenção de iniciar uma religião para ter lucro e de seu serviço nas Forças Armadas. O assédio a Cientologia e ações litigiosas com seus críticos incentivados por sua política. Tentativas de forçar legalmente motores de busca como Google e Yahoo omitirem quaisquer páginas de críticos da Cientologia em seus motores de busca. Denúncias de um ex-Cientologista do alto escalão de que o líder da Cientologia, David Miscavige, bate e desmoraliza seu pessoal e que a violência física por pais superiores para com o pessoal que trabalha para eles é uma ocorrência comum na igreja. O porta-voz da Cientologia, Thomas W. David, negou essas afirmações e forneceu testemunhos para a refutação. Bom, isso são só algumas coisas sobre Cientologia, porque eu vi um documentário na GNT uma vez, assim, alertoriamente eu estava passando e começou a passar. Eu já tinha escutado sobre essa religião, mas nunca sobre a fundo. E eu vi esse documentário todo e é aterrorizante. Recomendo que vocês vejam um documentário sobre Cientologia. Eu não lembro o nome agora, mas é um documentário, não deve ter muitos, tá? E conta mais ou menos qual é o que é sobre pessoas que largaram a Cientologia e que a vida delas foi destruída por causa disso. Porque elas se deixaram levar. Foram manipuladas. Pessoas que estão sem autoestima, estão fracas emocionalmente, acabam sendo integradas a um grupo e tudo que as pessoas querem ser integrado a um grupo, serem aceitos. Iam fazendo de tudo para subir nos levels da Cientologia e conseguiram alcançar os outros níveis, sendo que esses níveis não eram absolutamente nada, era tudo mentira. Eles perdiam suas famílias, perdiam seus amigos, perdiam seu dinheiro e ainda terminavam com dívidas gigantescas que não conseguiam pagar nunca e se tornavam escravos da igreja da Cientologia. A manipulação quer de fazer algo brutal. E é basicamente isso que ele faz. O cara escreveu livros de outra ajuda, ele era um psiquiatra, o cara era muito inteligente, ele entendia a mente humana e ele usou a psiquiatria contra as pessoas para fazer lavagem cerebral e controlá-las. O maior problema disso, galera, é que muita gente realmente acredita nessa Cientologia e muitas pessoas do alto escalão acreditam nisso também. Só que quem comanda essa bagunça e sabe que tudo é mentira, que é só para ganhar dinheiro, manipula essas pessoas, só que tem muita gente que acredita de verdade nisso e a coisa fica cada vez mais complexa. Teve alguns relatos de pessoas que eram membros da Cientologia e um dia eles acordaram e falaram meu Deus, isso é loucura, eu quero sair daqui e tentaram de todas as maneiras ir embora. E os caras seguravam eles até a morte, cobrando dinheiro, roubando, manipulando, até ameaçando de morte e violência. O negócio é brabo. Eu não sei se vocês estão ligados, mas tem vários, vários artistas que fazem parte da Cientologia. Eu não sei se eles ainda estão, mas existem alguns famosíssimos como John Travolta, Christy Eli, Tom Cruise fazem parte da Cientologia. Tom Cruise, inclusive, foi o que apareceu mais publicamente falando sobre isso e até a Kate Holmes, que era a esposa dele, largou ele por causa disso e ele afirma isso. E o Tom Cruise, inclusive, existe um personagem no jogo que é baseado nele. Deixa eu pegar o nome do cara aqui, que é o, se não me engano, o Brandon Roberts. Deixa eu só confirmar pra vocês se é isso mesmo. Não, esse aqui é do GT4, não é ele não. É o personagem que participa da história como... Ah, esse mesmo. É o Jimmy Boston, certo? Ele é o cara, ator e celebridade, que ele participa da história do Kiflon junto com o Michael, né? E a gente vai com um avião junto com ele e tal e ele até lembra um pouco o Tom Cruise em alguns momentos e principalmente o jeito que ele fala. Então, até isso, o Culto Epsilon pegou pra usar. Bom, essa é toda a história que eu pelo menos conheço da Cientologia e do Culto Epsilon. Então, pra mim, o Culto Epsilon, o programa Epsilon, no caso, é baseado na Cientologia e eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Se tiveram alguma dúvida, comentem aí embaixo, que eu vou ficar feliz em responder. Vou deixar alguns links de informações sobre isso aqui na descrição, mas eu sei que muita gente acha que esse troço do Culto Epsilon é uma bobagem, que, ah, meu Deus, essa é loucura, isso aqui. Sim, eu concordo com vocês, mas isso é muito sério na vida real. A Cientologia causa muito mal pra muitas pessoas, né? E, por exemplo, na França, teve... Esse documentário que eu vi foi na França, os caras estavam no julgamento, tentando punir essa igreja e fazendo não ser mais considerada igreja, e não foi, na França, Canadá e outros países. Em alguns países ainda é válido, como nos Estados Unidos, né? Mas eu não sei. Eu acho muito estranho isso. Se tiveram oportunidade, vejo o documentário, porque é meio apavorante essa história, certo? Mas e aí, o que você acha? Você acha que realmente o Culto Epsilon foi baseado na Cientologia? Ou você acha que é baseado em outra coisa? Eu acho que é a Cientologia. O que você acha? Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no meu canal. Vídeos novos todos os dias em vários horários. Clica no gostei e adiciona o vídeo de favorito se você gostou. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Até a próxima. Com mais um jogo, com mais um vídeo. Valeu! Com mais um vídeo. E aí, vamos lá.